Tirem a máscara, lavem a cara, criem vergonha na cara, idiotas, roda! É aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Então quando acontecer o arrebatamento agora, irmãos, dia 23 para o dia 24, tem 30 dias para acontecer a guerra de Gog e Magog. A guerra de Ezequiel 38, versículo 9, onde fala que o Eterno vai ajudar Israel ali lançando pedras sobre o exército da Rússia, da Síria e da Turquia. E ali diz no Ezequiel 39, versículo 9, que Israel vai usar a arma deles como combustível durante sete anos. Esses sete anos são os sete anos da tribulação. Então a tribulação vai começar quando, Romilson? Ela vai começar lá para o dia 23 e 24 de outubro deste ano de 2017. Isso é uma vergonha!